Manderlei Pérez 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 dos anos 60 em diante, ele sofreu uma reforma, então esse Maguru aí foi reformado, virou esse Maguru aí logo à frente, virou convento de padre, virou uma escola, e depois virou também um posto ambulatório do Hospital das Clínicas, ele foi um anexo do Hospital das Clínicas por um período, foi esse prédio aí que servia a esse propósito de metade do século passado para cá. Mas na primeira metade do século passado, ele foi inaugurado em 1922, ele não era desse jeito não, ele tinha outra cara. Vamos ver então, ele era mais imponente, ele foi reformado, reformado para pior, ele era um palacete realmente, essa é uma imagem do Le Maguru, inaugurado em 1922, da Madame Josefina Le Maguru, esposa do Jules Maguru, eles inauguram esse hotel em 1922, em 1927 ela morre, apenas cinco anos depois ela morre, e fica o Jules de Maguru tomando conta do hotel, que também vai morrer e vai ficar esse hotel para os filhos, para os herdeiros, muito interessante. Temos mais uma imagem, dá para ter uma ideia do que era um palácio maravilhoso. Está lá, essa é uma frase, eu não sei, eu não conheço alemão, mas é uma frase alemão, ele fala ali, eu estive aqui, quer dizer isso, essa frase, é um cartão postal, ou seja, você estar na sacada do Le Maguru, já era, era você estar na suíte presidencial de um grande hotel caro hoje, e do lado desse hotel Le Maguru, dá para perceber ali o prédiozinho da Câmara. O prédio da Câmara, verdade, a cadeia pública, o anexo do hotel, Esse prédio branco ali da lavanderia, quarto de empregados, esse prédio da Câmara nunca foi hotel, nunca foi pensão Maguru. Ah, ele era um anexo do hotel, né? Quando ele deixa de ser Câmara Municipal, e deixa de ser ali cadeia, os órgãos públicos, ele vai ser um quarto de guardados do hotel. É, até a gente, essa imagem, mostra claramente isso pela proporção, né? O Le Maguru é um prédio enorme, né? Esse prédio da Câmara não era pequeno. E não era pequeno? Nossa, ele era muito grande. Ele era um prédio retangular, a gente está vendo ele no segundo plano, né? Ele talvez fosse um terço do tamanho do Maguru, o Maguru era um hotel muito grande. Eu não tenho as dimensões dele em termos de quantidade de quartos, realmente a gente tem uma memória muito fraca na cidade, são fragmentos que a gente vai juntando, né? Mas dá para perceber pelas imagens que ele era um hotel, que ele era uma construção muito grande. Pela proporção, né? Acho que tem mais uma imagem ainda do Maguru. Vamos para mais uma então, Rika. Aí, a frente dele, né? Olha, é muito imponente mesmo, realmente. Muito imponente. Essa foto é de quando, Mandelino? Ah, rapaz, isso aí... Vinte e pouco também. Essa foto é do... Vinte e pouco, vinte e pouco. Vou lembrar do autor. Não, mais de trinta um pouco. Mais de trinta porque foi quando esse mesmo fotógrafo fez uma imagem do Colégio São Paulo, do prédio Terezópolis, onde depois vai ser o Colégio São Paulo. Vou lembrar do nome do autor da foto daqui a pouco. Muito bonita também. Muito interessante a foto, né? Aí, agora, os dois prédios de frente, né? A cadeia, a câmara, né? Aquele prédio do lado. E o Lamaguru, em vidraçado, né? Em vidros franceses. Era uma construção muito bonita. Por dentro também, muito bonita o Maguru. Agora, aquela coisa que a gente falou também. Numa arquitetura meio mista, né? Tem uma diferença, né? É um negócio meio bagunçado, né? Mas não tem muita coisa de respeitar estilo, mano. Aqui, gente... É neoclássico? É uma mistura, né? Nossa arquitetura aqui, realmente, era uma coisa meio... Bota um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? A gente não tem uma... O brasileiro é muito criativo, né? Então, tudo que ele faz, ele não tem uma cultura própria. Nós temos uma cultura muito... Nós somos um país... Sempre foi inspirada, né? Um país com idade, um país muito novo, né? Com apenas 500 anos, tirando aqueles 300 anos ali de que não foi nada, que foi apenas uma floresta de Portugal. A gente era o horto de Portugal. A gente era o horto de Portugal. Então, a partir de 1800, nós temos um país com 200 e poucos anos apenas. Mas tudo o que aconteceu no Brasil acontece a partir da chegada do ano João VI, em 1808. E aí vem os ingleses, vem os franceses, né? Vem as culturas, começam a se misturar, porque de 1500 a 1800, o país... O Brasil era um país proibido aos estrangeiros. Ou seja, só portugueses vêm aqui. Então, era a colônia de férias dos portugueses que não passavam... Era o horto dos portugueses. Então, não tinha... Não pôde absorver uma cultura. E também não havia uma preocupação dos portugueses em fazer disso aqui o país. Desenvolver. Desenvolver. Então, aqui era a horta. Vai lá, colhe madeira, colhe ouro, colhe a cana, colhe o que der pra colher lá, mas não pode ocupar. A partir de 1800, com aquela degringolada de Portugal, aquela coisa toda da França, do Napoleão, eles vão resolver que vão fazer um país no Brasil. E se faz o país. Nós temos que agradecer muito ao Napoleão essa possibilidade de o Brasil ter virado o Brasil. Nós a gente estava no horto até agora. Tartamos ali, a partir de 1808... Ia ser igual o prefeito faz, ia botar todo mundo de castigo no horto. E, na verdade, o Brasil era o castigo dos portugueses. Era o castigo dos portugueses. Os portugueses que faziam arte lá, eles mandavam degradados para o Brasil. E vai surgir essa mistura desse povo brasileiro também a partir dali. Essa fotografia é muito interessante porque mostra o Maguru na lateral e a Câmara, aquele prédio menor, em primeiro plano. E, em frente ao Maguru, nós temos ali o Colégio Egenda Silveira. Aquele segundo prédio. O segundo prédio. Porque o primeiro prédio, que a gente vai ver ali à direita, é o prédio do anexo do Maguru. A gente fala do anexo, muita gente confunde o anexo do Maguru como sendo aquele casarão da cadeia, que é o prédio do lado. Não, o anexo era do outro lado, que é onde vai surgir depois a Casa de Saúde nos anos 60. A Casa de Saúde é um prédio que o Maguru, que o Emelio do Coman tinha, e ele devia, tinha uma dívida de gratidão muito grande com o Arthur Dalmasso. E aí ele resolve emprestar, ele cede ao Arthur Dalmasso, que é grupo de médicos, para criar a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. E aí vai ter essa Casa de Saúde tão importante para a gente, dos anos 60, 70, 80, 90, começa já a dar uma caída. Anos 2000 ela vai embora para o brejo e depois vira um próprio do prefeito. E agora virou latifúndio do prefeito. Agora é latifúndio do prefeito. Que é, bom lembrar, a Casa de Saúde é a nossa praça olímpica de daqui a 10 anos. Nós temos um problema muito grande, a Casa de Saúde é um imóvel que a prefeitura comprou por cerca de 6 milhões. A compra foi desfeita pela justiça. O prefeito foi lá, esse prefeito licenciado foi lá e comprou, arrematou no leilão por 1 milhão e 300, 1 milhão e 500. Uma galinha morta. E não paga imposto dele, porque ele diz que não tem que pagar, não está usando e tal. Mas ali existe um contrato entre a prefeitura, um contrato de 2007, de aluguel. Em 2007 o aluguel era de 55 mil reais por mês. Então você vai reajustando isso aí, colocando juros e mora nisso aí. Então aí esse aluguel não é pago desde 2010. Então, ou seja, nós temos aí uma dívida acumulada, embora a prefeitura também não esteja usando, mas a alegação de que o prefeito diz que não tem a posse, é porque ele precisa provar que não tem a posse, porque a posse está na mão da prefeitura que é devedora do aluguel. Então isso aí, quando o prefeito resolver cobrar essa dívida, essa suposta dívida, pela suposta ocupação da prefeitura nesse modo, e vai cobrar, porque ele gosta muito de grana, cada vez gostando mais de bens, isso aí pode chegar a uma dívida milionária. Não é dívida de, pode colocar aí 10 vezes o que o prefeito deu no leilão, no prédio, é o que a prefeitura talvez tenha que pagar. É um senhor homem de negócios. Nós temos hoje aí uma procuradoria omissa, ineficiente, os processos acumulando, se vê o prefeito aí há dois anos, ele mesmo demorou para tomar o imóvel, para entregar o imóvel para ele mesmo, fez questão, afinal de contas está muito bem alugado. Vão crescer essa dívida, e quando o prefeito pega esse prédio agora em agosto de 2017, nós temos documento disso, você lembra? Você mostrou esse documento aqui, aquele documento ali, o secretário malandro da prefeitura, o procurador já diz ali que o proprietário pode executar a dívida existente. Ali está escrito pela prefeitura. Olha o golpe aí. Olha o golpe aí. O próprio suposto devedor. Então nós vamos aí, vamos juntar as moedinhas, porque a gente vai ter que dar mais dinheiro para o prefeito, nesse caso é o caso de saúde, porque ele vai certamente, se já não estiver executando, porque para essas coisas ele é rápido. Então nós temos aí um prédio que era a pensão da dona Josefine Lemaguru, que vai virar o anexo do Maguru, que vai ser emprestado, emprestado para um grupo de médicos, fazer um hospital na cidade, está aí, aí você vê a diferença do malandro atual proprietário do prédio para o antigo proprietário do prédio, o Emile do Cuman, tem nome de rua em Teresópolis, que ele vai emprestar isso para se criar ali uma casa de saúde, uma SA, para a cidade ter um mais um hospital. Naquela época a gente tinha apenas o hospital municipal, o Hospital São Zero não tinha saído ainda, a Benciência Portuguesa também estava sendo construída, nós só tínhamos um hospital na cidade e ele entendia que era necessário ter um segundo hospital e ele cede aquele prédio para esses médicos fazerem uma associação e criarem ali um hospital. O atual não tem esse tipo de espreendimento não. Não tem não, né? Não paga os que estão para eles fecharem, ele não está preocupado em abrir outro, ou seja, que se dane. O que importa é o dele batendo todo mês lá. Daí, importante, Anderson, a gente sempre cultuar essas pessoas que têm esse desprendimento, né? Essa coisa da cidadania. Então, quando a gente vê, eu fico orgulhoso de ter tido em Teresópolis uma vez um camarada com o Emile do Cuman. Uma pessoa que abre mão de um bem, empresta para alguns amigos que vão fazer ali um bem. Não me preocupou em fazer contrato, em fazer aluguel, nada disso. E a Casa de Saúde foi criada a partir da sessão desse imóvel, né? E ela foi muito útil, a Teresópolis. Muito. Bocha vida. Por 30 anos, ela reinou absoluto, ele fazendo um ótimo atendimento. Quando as pessoas nasceram, se recuperaram. E só quebrou também com participação da Prefeitura. Claro. Porque a Prefeitura não entende que o dinheiro que vem destinado à saúde é para ela aplicar nos espaços que já existem. Ela apenas é a gestora desse dinheiro, mas ela tem que deixar esse dinheiro com alguém. O dinheiro que chega dos repassos federais para o município, na área da saúde, não é para chegar e despejar numa OS da UPA e sangrar esse dinheiro, não. É para ir para o hospital das clínicas, é para a Beneficência Portuguesa, é para reabrir a Casa de Saúde da cidade de Fátima, é para ir para o hospital São José, cada um com a sua especialidade. Para ter como fim a saúde, né? Porque aí você vai melhorar a saúde da cidade. Mas o político ruim precisa do povo cada vez mais pobre, cada vez mais doente, cada vez mais carente e necessitado. Como é que ele vai bater na porta lá para pedir remédio? Senão ele não tem favor, né? Aí ele perde o voto dele, ninguém vota, né? Ele vai votar para a ação. Jeff, amanhã estamos de volta. Olha só, gente, amanhã nós vamos preparar aqui para você, se você quiser mandar para cá também, vamos fazer até um convite especial. Como a gente está discutindo essa questão da decoração de Natal, o Vanderlei, que também já passou por esse turbilhão todo de decoração de Natal, vai falar inclusive como a experiência pessoal de tudo isso, vai mostrar para a gente, vou falar, a desevolução do Natal em Teresópolis, como era organizado, bonito, vistoso, e como se transformou nos últimos anos até chegar nessa pataquada que a gente tem hoje aí, nessa palhaçada, nessa falta de respeito que a gente tem hoje. O Vanderlei já está separando foto ali, tem um monte de foto muito bacana, e você pode mandar também, se você tiver alguma foto, alguma selfie que você tenha feito na época, na cidade bonita, vistosa, ou então, feita segundo os padrões atuais de controle de qualidade, daqueles de botar pisca-pisca pregado nas árvores, se você tiver algum registro desse, também manda, está aí o WhatsApp, amanhã a gente volta a esse assunto aqui, né, Jeff? Tem coisa para falar, né? É uma boa contribuição. Não é? As pessoas podem mandar a sua foto. Manda para cá, manda para cá. Teve muita coisa bacana nesses últimos anos. Teve, teve muito legal. Árvores bonitas, né? Vila do Papai Noel na Praça Olímpica, né? Tem algumas, as árvores da reta toda, enfeitadas. A casa do Papai Noel que a gente fez lá, aquela vila, né? Interessante, eu acho que essas imagens estão intocadas em algum canto, né? Alguém tem aí, então, manda para cá. Manda para cá que amanhã a gente volta a esse assunto. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua participação. Amanhã tem mais. Com a sua participação, é claro, evidente, para a gente fechar mais uma semana aí com chave de ouro, tá bom? Continue com a gente nas redes sociais, na nossa programação, que amanhã a gente está de volta. Grande beijo, até a próxima. Oferecimento Segue Rio, gás natural canalizado, fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José, tudo pela vida. Hospital São José, tudo pela vida.